Música Shalom pra todos, Shavuatov Mais uma vez, gratidão ao Eterno por estar aqui com vocês Pela oportunidade de poder louvar o seu nome Engrandecer a ele pela sua fidelidade e grandeza no meio de nós Eu falo que não tem... eu sou apaixonado pelo louvor Gosto muito de louvar, mas nada se compara com a palavra do Eterno De poder estudá-la, de poder estar desfrutando da Torá, da Brida Radachá, dos profetas A palavra do Eterno, da Brida Radachá até o seu final, ela é completa Ela é viva, né? A gente tem um versículo aqui, ó A segunda linha aqui do nosso Arun HaKodesh É escrito É a ave da vida para aqueles que nela se apegam A palavra do Eterno é a ave da vida É a árvore que gera em você Sede de alimento, sede de viver Alegria no seu cotidiano Força, esperança, paz E aí você vai colocando um monte de qualidades que Deus gera nos servos Naquele que esperam nele E eu posso te dizer que todos os dias nós sentimos isso, né? A gente precisa abrir os nossos olhos e perceber, José Quanto Deus tem estado conosco, tem nos abençoado Aqui na congregação nós propusemos estudar a Torá pela manhã A Poçanda Parachá e à noite nós desfrutarmos da Brida Radachá Nós encerramos na semana passada o livro de Matiti Arro, Mateus Eu acredito que ao longo dos anos nós vamos aprendendo e vamos evoluindo E hoje nós vamos iniciar o livro de Marcos O livro de Marcos, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Marcos João Marcos e eu Hanã, o nome dele no primeiro nome Você vai encontrar lá em Atos capítulo 12, se eu não me engano, citando sobre ele Era um grande companheiro de Pedro E depois também fez parte em algumas viagens que Paulo e Barnabé fizeram E filho de Miriam, de Maria, no português, mas em hebraico Miriam E a igreja se reunia na sua casa, na casa de sua mãe Não sei se vocês lembram daquela passagem Que quando Pedro estava preso E eles começaram a orar para que Pedro fosse liberto E vê um anjo libertou Pedro da prisão Ele bate na porta E a comunidade de Exu estava orando para o Pedro E eles reconhecem a voz de Pedro E eles estavam na casa da mãe de Marcos, né? João Marcos, que era Maria E ali eles abrem a porta e ficam todos felizes por receber Pedro E a grande libertação que Deus deu a ele, né? Então é um servo do Eterno que de forma ocular Presenciou as grandes obras de Yeshua E assim ele pôde relatar aquilo que ele foi aprendendo de Pedro Dos apóstolos E pôde compartilhar e escrever este livro maravilhoso, né? Eu, de todos os livros da Bidah Hadashah Um que me encanta muito é o livro de Lucas Lucas era um médico Também companheiro de todos esses apóstolos De todo esse trabalho Ele não era um judeu Mas de todos os livros De todos os livros Da Bidah Hadashah É o livro mais judaico que você encontra Você vai ver que quando Mateus começa a relatar A história de Yeshua Armashia E quando Marcos começa a relatar a história do Evangelho Quando João relata a história do Evangelho Eles por serem judeus Talvez o aspecto judaico Passa um pouco despercebido Porque não tem quando você vivencia aquilo no seu cotidiano Aquilo deixa de ser tão enfático e tão importante para você Porque você está habituado Pedro, Mateus, João, Marcos Vivenciou a história judaica desde o seu nascimento E para Lucas não, era tudo muito novo Então Lucas entra num detalhe No detalhe da circuncisão de Yeshua Que o seu nome foi dado no dia da circuncisão Ele entra no detalhe do seu nascimento Da sua apresentação ao templo Do período que a gente chama de Nidal O período quando a mulher dá à luz a uma criança E ela tem que ficar no período de purificação Então a Bidah Hadashah Cada um tem os seus aspectos Você vai ver que o livro de Mateus É um dos livros que segundo a história eclesiástica Diz que foi escrito em hebraico Os outros talvez tenham uma conotação Escrito em grego Mas todo o seu pensamento é judaico E o livro de Marcos não é diferente Não é diferente Você vai ver que é um livro fantástico Eu não consigo iniciar o livro da Bidah Hadashah E quase não finalizá-lo Porque uma história vai chamando a outra E eu queria fazer aqui um paralelo Juntar um pouquinho da história da Bidah Hadashah Do início do livro de Marcos E falar um pouco da nossa Parashah Que nós estudamos vai ser logo pela manhã Já adentramos a uma nova Parashah Os irmãos que estão nos visitando O que é Parashah? Parashah em hebraico significa porção Os judeus para que eles consigam estudar O Pentateuco Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Durante o ciclo de um ano Eles dividem a Torá em 54 porções E chamam cada porção de Parashah Então cada Shabbat nós estudamos uma Parashah Então nós saímos da Parashah Vayetze Estamos entrando agora na Parashah Vayshlah E quer dizer ele enviou É aquela Parashah que conta a história de Jacó De Jacob saindo da terra do seu tio E voltando para a terra onde Deus prometeu a ele Que daria a ele e seus descendentes E dali serão benditos todas as famílias da terra E eu quero fazer um pouco de paralelo Dessa saída de Jacob com o que nós vamos vivenciar aqui No livro de Marcos Queria que você abrisse a sua Bíblia No capítulo 4 Nós vamos estudar um pouquinho aqui A luz judaica A luz judaica Do texto Esse ensino foi dado pelo Rabino Yosef Shulam E eu gostaria de repeti-lo aqui para vocês Marcos capítulo 4 Nós vamos falar sobre a parábola do samiador Acho que não é desconhecido para ninguém Não é desconhecido para ninguém O que é desconhecido muitas vezes no mundo ocidental Nas comunidades cristãs De hoje em dia É o seu verdadeiro conceito Por quê? Eu sempre falo que as coisas judaicas Elas são bem equilibradas Bem moderadas Falei isso pela manhã A gente tem mania de espiritualizar muitas coisas Quando as coisas são Muitas das vezes Elas precisam ser vivenciadas no nosso cotidiano No nosso normal E no judaísmo isso é muito presente Quando as pessoas vêm me perguntar a mim Francisco, qual é a grande diferença do judaísmo para o cristianismo? As pessoas tentam imaginar que é relacionado a crença em Yeshua Posso te dizer que não Não é Se você for em Israel hoje Você vai ver como a visão do judeu para com Yeshua Está mudando de forma drástica E graças a Hashem O Mashiach está voltando para o teu povo O teu povo está voltando para o Mashiach Eu acho que é o melhor dizer assim Mas a grande diferença do judaísmo para o cristianismo É que a concepção judaica É que nós somos construtores de um mundo melhor Nós somos participantes de uma sociedade Que precisa se tornar justa E o judaísmo entende isso de uma forma muito presente Parece que na concepção ocidental Esse mundo vai ser aniquilado de uma forma que É como se assim Deus está comigo e todo mundo está fora da minha religião Está fora da minha essência Eu não posso misturar com essas pessoas Eu concordo que você não pode misturar e assimilar as suas práticas Que são em desacordo com a palavra do eterno Mas você associar com as pessoas Esse é o conceito bíblico Associar sem você ser influenciado pelas más práticas O contexto judaico é isso Nós construímos uma sociedade melhor Então tirar esse conceito só de espiritualizar as coisas É importante também Você não pode entrar só no lado racional É um equilíbrio O judaísmo busca dar esse equilíbrio às pessoas Eu sempre tenho resistência de falar de judaísmo, cristianismo Porque eu falo que religião Todas têm seus defeitos, suas qualidades Porque eu acredito na fé do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó Na fé proferida e ratificada pelo meu Messias Yeshua, pelo nosso Messias Jesus, o nosso Messias A questão de religião foram os homens que criaram Por causa de suas concepções E assim tem sido até o dia de hoje Mas eu queria falar um pouquinho de Marcos Dentro da luz judaica Desse contexto da palavra do semeador E fazer um paralelo com a paraxá De Vaishla que nós vamos entrar agora Porque irmãos, quando a gente olha a palavra do semeador Dentro do nosso contexto cristão Só existe o preto e o branco Só existe o lado direito e o esquerdo Só existe o certo e o errado Só existe dois paralelos A gente só consegue visualizar Ou a pessoa está plenamente correta Ou a pessoa está plenamente na sua perfeição Ou ela não está com o criador Essa não é uma concepção judaica Não é uma concepção judaica Porque quando você olha aqui Marcos capítulo 4 Eu gostaria de ler com você A parábola do semeador Diz assim Verso 1 Outra vez Yeshua começou a ensinar junto ao mar E ajuntou-se grande multidão De sorte que entrou e assentou-se num barco Afastando-se Afastando-se da praia E toda a multidão estava em terra A beira-me Beira-me na praia Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas E lhe dizia na sua doutrina Escutai Saiu o semeador a semear Semeando ele Parte da semente caiu A beira do caminho E vieram as aves do céu E a comeram Outra caiu sob pedregais Onde não havia muita terra Logo nasceu porque não tinha terra profunda Saindo porém o sol Queimou-se e secou-se porque não tinha raiz Outra parte caiu entre espinhos E crescendo o espinho a sufocaram E não deu-se o fruto Outra caiu em boa terra E deu-se o fruto Germinou, cresceu Produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um Então Yeshua lhe disse Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Quando Yeshua se achou só Os que estavam junto dele com os doze O interrogaram acerca da parábola Ele lhe disse A voz é dar e saber os mistérios do reino de Elohim Mas aos que estão de fora Todas essas coisas se dizem por parábolas Para que vendo-as, vejam e não percebam E ouvindo, ouçam e não entendam Para que não se converta E lhes sejam perdoados os pecados Então Yeshua lhe diz Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra Os que estão junto ao caminho São aqueles em quem a palavra é semeada Tendo a eles ouvido Vem logo o inimigo E tira a palavra que foi semeada no seu coração Da mesma forma O que recebe a semente em solo rochoso São aqueles que ouvindo a palavra Logo com prazer a recebem Não tendo, porém, raiz em si mesmo Eles são de pouca duração Sobrevindo a tribulação ou a perseguição Por causa da palavra Imediatamente se escandalizam Os outros são os que recebem a semente Entre espinhos Os quais ouvem a palavra Mas os cuidados deste mundo Os enganos das riquezas E das demais ambições Entram sufocando a palavra Ficando ela em frutífera Os que recebem a semente em boa terra São os que ouvem a palavra Recebem e dão frutos Um a 30, outro a 60, outro a 100 Outro por um Quando você olha esse contexto aqui Da palavra do semeador A gente só consegue verificar Algo positivo em uma pessoa Parece que aquele que está Totalmente Dentro do seio Dentro do estabelecimento Do reino de Hashem É só aquele Que está produzindo fruto Constantemente Só que aqui existem Quatro tipos de pessoas Existe aquela que está Fora do caminho Existe uma que está Dentro do caminho Só que existe Dificuldades Que faz com que a sua raiz Não venha a se frutificar Não venha a dar força Não venha a se fortalecer De maneira que venha a dar frutos Existe aquele que De certa forma Tem uma raiz Mas os espinhos Vão sufocando De tal maneira De que Essa palavra também Não venha a produzir frutos E existe o que dá sem E dá fruto A todo momento A todo instante De forma constante Ele vai dando fruto Se eu perguntar As pessoas Se eu parasse E pudesse perguntar Diante de uma sociedade toda E falasse assim Dentro dessas quatro Tipos de pessoas Desses quatro tipos de pessoas Qual delas Você se encaixa? Noventa e oito por cento Vai estar entre O que está à beira do caminho Entre os espinhos E aquele que foi Plantado na pedra Noventa e oito por cento Das pessoas Aqui Se eu fizer essa pergunta Noventa e nove por cento Das pessoas São aquelas que estão À beira do caminho Ou estão entre os espinhos Ou estão entre as pedras E a gente tem mania De desassociar Essas pessoas Do reino E no conceito judaico Isso não é uma realidade E aqui É o intuito do estudo A sua vida Ela não tem Uma responsabilidade Individual Mas ela tem Uma responsabilidade Sempre coletiva Esse é o intuito De Exu Ensinado A palavra do semeador É lógico que ele estava Falando de uma referência Que todos nós Possamos buscar Que é alguém Que dê fruto Constantemente Mas ao mesmo tempo Que ele está falando Que nós precisamos Ter essa referência Do fruto Que é dado De forma constante Ele também Estava dizendo Que tem pessoas Que estão dentro Desse barco Ou que vão entrar Dentro desse ônibus Que não tem Essa característica E aquele que está Com essa característica Precisa auxiliar Os outros Esse é o conceito Não é olhar O que está fora do caminho E você está fora do caminho Não tenho nada Responsabilidade nenhuma Contigo Ah, você está Entre as pedras Não tenho responsabilidade Nenhuma contigo Você é aquele Que está entre os espinhos O problema é seu As dificuldades Que você tem Com as suas amizades Com as suas assimilações Com os seus pecados Com as suas dificuldades Esse não é o conceito Ensinado pelo nosso machia Aqui Ele além de mostrar Uma referência Que todos nós Precisamos buscar Ele está dizendo A responsabilidade Que nós temos No coletivo No judaísmo Existe o preto Existe o branco No sentido de oposto Tá? De antagônico Mas existe o meio termo E a maioria de nós Estamos no meio termo Café com leite Vamos dizer assim A maioria de nós Estamos aqui Não somos Aquelas pessoas Que damos Os frutos Constantemente Estamos ali Entre as pedras Estamos ali Entre os pinhos Mas o nosso objetivo É o que? É dar fruto Constantemente Uma vez Uma pessoa Veio compartilhar Comigo Suas dificuldades Pessoais E ela falou assim Francisco Eu passo por isso E por isso Eu falei Poxa meu irmão Não é bom Passar por isso Mas eu sei que Deus Conhece o teu caminho E você precisa Se arrepender Dos seus pecados E nós estamos aqui Para te apoiar Porque Deus espera Que no fim Você alcance A estatura De varão E de varoa Perfeita Na presença do Senhor Esse estato Essa qualidade Ela não se adquire Para um dia Para o outro É com luta Você acha que o Francisco Não tem luta Com os erros e falhas Dele tem Como você tem as suas E nós precisamos Continuar Esperei com paciência No Senhor E o salmista Chega a falar Meus pés quase Escorregaram Senhor Eu quase caí Senhor Mas eu espero Com paciência Em ti Pois ainda Verei a tua salvação Irmãos Todos nós A maioria de nós Estamos ali No meio termo Lutando por essa Mas eu quero aqui Dar um senso De responsabilidade Principalmente A congregação Resveemet Nós não temos Senso de responsabilidade Coletivamente falando A gente é igual Caim Quando Caim Mata Abel Lá Que chega o eterno Fala Cadê teu irmão? Qual que é a resposta De Caim? O que eu tenho a ver Com meu irmão? Por acaso eu sou Guardião dele? Você é Você serve de Deus Você é Guardião do teu irmão Então você esquece De chamá-lo de irmão Você chama de outra coisa Mas você é Guardião do teu irmão Sim Você tem responsabilidades Eu contei a história Aqui do meu irmão E eu falo o nome Meu irmão Porque eu sei que ele Não vai se importar E ele também não escuta Aqui a congregação Então não tem problema Uma vez eu Indo lá para um velório De um parente desconhecido Nosso Mas toda a nossa família Foi E Eu cheguei para ele E falei assim Eu vou lá Vou lá no velório Vou lá ajudar Vou estar próximo à família Tal, tal Não sei o que Aí ele falou Eu não vou não Eu falei Por que você não vai meu irmão? Eu não gosto Eu falei Eu amo ir em velório Eu gosto Eu vou lá Toco guitarra Eu vou lá Você faz Porque é o certo A fazer Porque é o certo A fazer É melhor que você faça Não gostando Do que você gosta E não faça É o que Yeshua nos ensina Nós fazemos que é certo Quando a gente cobra A presença das pessoas Nas orações No sentido de orar pelo outro Não que a gente tenha aqui As atividades Quando nós cobramos A presença das pessoas aqui Nós cobramos Porque é importante A sua presença Me ajuda Ajuda o Roberto Ajuda o pastor José Ajuda o Alfredo A Rita O irmão O Roberto Nós temos responsabilidade coletiva É isso que Yeshua está ensinando É lindo eu chegar e falar assim A palavra do semeador Um caiu à beira do caminho Outro entre as pedras Outro entre os espinhos E um deu sem Ah, mas eu não estou lá Mas você tem uma responsabilidade coletiva Eu acredito que aquele que está entre as pedras Entre o espinho Ou que está à beira do caminho Entre no caminho Mas é melhor você estar entre as pedras E os espinhos Mas se você for persistente Se você lutar Se você confiar em Hashem Se você lutar contra as suas fraquezas Um dia Olharão para você E vai falar Você é um servo de Deus Você é uma serva de Deus Que dá fruto constantemente Que seja aos 80 Que seja aos 90 Mas que aconteça Mas que ocorra Aqueles que esperam no Senhor Jamais serão decepcionados Essa é a minha confiança Essa é a minha esperança E aqui Você vai ver que dentro do conceito judaico Isso é muito comum Na festa de peça Quando a gente vem aqui em Sukkot Sukkot quer dizer tendas A festa de tabernáculos Que o cristianismo conhece Todos os anos Nós juntamos o lulave Lulave são quatro espécies E juntamos com um fruto Chamado etrog Esse fruto ele dá anualmente Constantemente Todo período do ano Nas quatro estações Esse fruto está lá sendo gerado E ele é cheiroso Você pega um limão Um limão maior Não sei se é um limão mesmo É um limão É uma troca Um limãozão desse tamanho Você sente o cheiro daquilo Que fabuloso Aí tem lá uma planta Que tem sabor E não tem cheiro E tem a outra Que tem cheiro E não tem sabor E tem uma Que não tem nenhum dos dois Aí os rabinos Entendem que nós precisamos Juntar todas essas plantas E uni-las Para que todos Têm a referência do etrogue E o retrogue Vem ajudar aqueles Que não tem Nós temos uma chia Irmãos Que ele Por amor eterno A sua palavra Ele habitou no meio de nós E se fez semelhante E se fez semelhante aos homens Ele poderia ter falado Eu sou um etrogue Deixa essas pessoas para lá Não, mas ele fez Em carne e osso Semelhante a nós Para dar a nós Para dar-nos o exemplo De como é viver De forma coletiva E lá o profeta Isaías Capítulo 53 Diz lá no final do capítulo E ele verá O trabalho de sua mão E se sentirá Satisfeito Pleno Pelo trabalho coletivo Que ele fez E da mesma forma Como em Sukkot Fala dessas quatro espécies E pede para unir Então isso é um conceito judaico Você vai ver que peça É a mesma forma E Shula ensina isso Mostre as características Olha só Quatro tipos de pessoas Na festa de peça Não tem as quatro perguntas Que nós fazemos constantemente As quatro perguntas Representam os quatro filhos Os quatro filhos Dentro de uma família Um que é super interessado Que ama as coisas de Hashem Outro que tem interesse Mas não se dedica Para estudar Outro que estuda Mas não quer Exercer na prática E o outro que não quer saber De nada Esse aí Eu não quero nem ali Nem aqui Aí tem lá A palavra do semeador Ensinado por Exua É uma conexão Com peça Com sucote Com todas as festividades Falando do coletivo Pode passar Ali ó Não, volta lá Ali está falando Nós Na festa de peça Peça é Páscoa Nós temos Nós chamamos as nossas crianças Em abril Nós celebraremos Acho que em abril Celebraremos a festividade Chamamos as nossas crianças Dentro do conceito judaico Se chama Uma criança Com uma característica Peculiar E ela faz a pergunta Aí vai lá Nós temos o filho sábio Nós temos o perverso Nós temos o simples E temos o desinteressado Pode passar O filho sábio Ele chega e faz a pergunta Quais são os testemunhos Testemunho quer dizer festividades Tá Quais são os estatutos Quais são as leis Que o eterno nos ordenou Para que eu possa cumprir Eu tenho um desejo De conhecê-lo Este É aquele que Exua falou Que ele dá fruto Constantemente Logo depois tem um Pode passar Tem um outro O simples O que estamos fazendo Aqui nessa celebração O que nós viemos aqui fazer Este é aquele Que quer participar Mas lhe falta conhecimento Não tem aquela pessoa Que O coração dela Já é puro Por natureza Ela pratica Ela faz o bem Mas Esse negócio De estudar a palavra de Deus É um pouco cansativo Mas é uma pessoa maravilhosa Rita O próprio coração dela Já Já demonstra A qualidade espiritual Que ela tem Né Este é aquele Que é o simples É um tipo de pessoa Talvez Esse aqui É aquele que está lá Entre as pedras Entre as pedras Ele até pratica Mas Eu não quero nada Esse negócio de obra de Deus Não é comigo não De reino de Deus Deixa pra lá Eu faço até o bem Para as pessoas A gente encontra isso Aos montes Aos montes E tem lá O perverso O perverso É aquele que Na parábola Está fora do caminho Que fardo é este Dessa festa Serve para nós Para vocês Para que celebrar isso Essa coisa chata Essa festividade Shabbat Pessa Retornar para as coisas Judaicas Da nossa fé Para que isso Este é orgulhoso As festividades Não tem significado O orgulho governa Fazendo desconhecer A necessidade De evolução espiritual O filho perverso Da Hagadah É aquela pessoa Que se retirou Do público Ele se separou Ele não quer saber Sobre Deus E a sua criação Ele não quer se envolver Nem se preocupa Em serias pessoas Ele é perverso Ele está à beira do caminho Irmãos Olha como é o princípio judaico Até nesse Até pra esse Existe a oportunidade De trabalhar coletivamente Até pra esse Porque até numa pessoa Com característica perversa Você encontra Uma faísca divina nele Até numa pessoa perversa Você encontra Vai lá Passa pra mim Minha irmã E o filho desinteressado Ele não faz pergunta nenhuma É o filho que Pouco se expressa Pouco se interessa Ele é passivo Ele é suscetivo Onde ele é frágil Ele não quer ter responsabilidade E aí vai Irmãos O que eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Que no conceito ocidental Só existe um lado Verdadeiro No conceito judaico Não Existem pessoas Com características diferentes Isso é família Isso é comunidade Isso é o que se chama De igreja Igreja no sentido De eclesia Vamos dizer assim Isso é o que se chama De igreja Dentro de igreja Existem pessoas Que estão Bota uma coisa Na mão do Roberto Faz na hora Você tem que até Segurar Tem hora Dá vontade É, faz Tem outras pessoas Que você coloca na mão Vai devagarzinho Dá uma coisa Para fazer para o Alfredo Não, ora Tem outros Mas o Roberto Está fazendo por outros Está fazendo por outros Ele sabe disso O Alfredo Está fazendo por outros Ele sabe disso Tem outras pessoas Com tremendas qualidades Aqui E aqui Não vou ficar apontando o dedo Um faz Outro não faz O que eu preciso fazer E o meu papel E o nosso papel Aqui dos líderes É incentivar vocês A trabalhar pelo coletivo Precisa estar aqui Irmãos Com pecado ou não As pessoas acham Que pecadores O lugar é fora da comunidade Pelo contrário O lugar é aqui Porque é aqui Que você vai aprender A abandoná-los É aqui que você Vai ouvir Uma reprovação Da sua atitude O local é aqui O local não é aqui De pessoas que não queiram Transformar a sua vida Porque aí é complexo É uma linha tênue Que é perigosa para nós Porque está aqui E não querer ter uma mudança de vida Que é o problema Mas aqueles que lutam Que erram Que sofrem com seus problemas Que tem a sua dificuldade O lugar certo é aqui E assim que Yeshua era conhecido Vem cá Você se assenta com cobradores De impostos E com pecadores É meu filho Deixa eu te contar uma história Eu não vim aqui trazer É Eu não vim aqui curar os Os sãos Mas vim trazer cura Para os doentes Eu não vim aqui buscar As 99 perdidas Vim buscar uma Que saiu Que saiu Que saiu do apisco Que saiu Do habitar normal É essa pessoa Que eu vim Irmãos Nós precisamos Aprender isso Enfrentar as pessoas Aqui nós já tivemos Problemas graves De pecados Que as pessoas Ao compartilhar Chegam para mim E falam Francisco Eu vou sair Das atividades Da correlação Eu falei Por que você vai sair? Eu falei Eu vou sair Mas você vai continuar No pecado? Não Eu não quero mais Eu falei Então por que você vai sair? Quem está te tirando? Você está ouvindo Eu aqui Vamos fazer uma reunião Para te expulsar Você já viu esse negócio? Parece que ficou de doido Vamos fazer uma reunião Vamos aqui Vamos contar seu pecado Se o pecado for público Aí tudo bem Você chama as pessoas Para dar clareza Não é para expor Ficar humilhando as pessoas Mas chama as pessoas no canto Converse com as pessoas Dá chance As pessoas a evoluírem É isso que Exu está ensinando Para para pensar Irmãos Na situação de Maria Madalena Para para pensar Na situação de Maria Madalena Eu acho maravilhosa Essa história É maravilhosa Estude Exu Dentro da Por isso que eu falo Sai um pouquinho do religioso Estuda no natural Chega aqueles judeus Todos com autoconhecimentos Maravilhosos Professores da Torá Que tinham profundidade No Talmud Na Torá Oral E chega para Exu E querendo colocar ele à prova Chega e fala assim Senhor Essa mulher foi pega em Adutério Está aqui ó O que é que você vai fazer E um homem sábio Eu não posso comparar Exu a homem né Mas estou dizendo para compreender Um homem sábio Quando ele se depara Com uma situação Onde ele está sendo provado Não age de forma premeditada Pare e raciocine Exu parou Eu preciso dizer algo Porque Irmãos Tentem imaginar a situação Exu não poderia dizer Não faça isso Porque a Torá estava ordenando É lógico que eles estavam Tendo ali um julgamento Contrário a Torá Que não era só chegar Pegar uma pessoa Em Adutério E vão ali Vou te apedrejar Acabou Existia testemunho de acusação Existia defesa Existia um julgamento né Mas Exu parou e falou assim Deixa eu meditar nisso aqui Ele começa a escrever Eu preciso fazer com que Essas pessoas que estão acusando Elas saiam um pouquinho da caixinha Sai da caixinha irmãos Sai da caixinha Exu joga uma pérola Que não tem resposta Aquele que não Não tem resposta Não tem resposta para a pergunta Aquele que não tiver pecado Atire a primeira pedra Quem não tem? Não tem resposta para isso Todos estavam encaixotados Na afirmação de Exu Todos Literalmente Sabe o que eu paro para pensar? Eu não sei a história de Maria Madalena Eu não sei a história dela Eu não sei como foi a infância Eu não sei se ela foi violentada Eu não sei se a prostituição dela Foi levada para lá Não estou aqui justificando O pecado de ninguém Mas eu estou querendo te dizer Que a história vivenciada É importante num julgamento É importante de um julgamento Porque você acha Que uma criança Por isso que eu tenho Uma grande preocupação Nesses pensamentos Que a gente está tendo Da forma de tratar Por exemplo Eu não acho que na cadeia Você pode tratar um bandido De qualquer forma Porque é bandido Porque é bandido Tira essa mentalidade Irmãos Você não conhece A história das pessoas Você não sabe O que as pessoas vivenciou Não imagine que uma pessoa Com uma criança Que está sendo influenciada Pelo tráfico de droga Tenha a mesma condição Que o teu filho tem De ser uma boa pessoa na vida Não imagine isso Você já viu As crianças que são violentadas Quando criança? O que elas se tornam Quando elas são adultas? Violentos Você já viu As crianças que Sempre presenciam os pais Espancando as mães? O que elas se tornam Quando elas casam? Espancam as mulheres Agridem as mulheres Você já viu As crianças que são Molestadas homossexualmente No passado? Elas enfrentam Essa situação Não que isso justifique O seu passado Não pode dirigir A sua vida no presente Israel foi maltratado No Egito como estrangeiro Mas quando Deus falou assim Você vai pegar o estrangeiro E vai tratá-lo bem E as exigências de Deus Para o estrangeiro São tremendas Então não justifica A sua atitude Pelaquilo que você Vivenciou no passado Mas é evidente que A história que você Vivenciou É importante para o julgamento Aí imagina Yeshua conhecendo A história de Madalena Fala Minha filha Não peques mais Cadê os teus acusadores? Ela olhou Não sei senhor Não estão aqui Não peques mais Não deixe a história Do seu passado Ser o seu presente Yeshua não estava Passando a mão Na cabeça dela Ele estava olhando Ela com outro olhar Com outro olhar E a gente precisa Aprender coronel Olhar as pessoas Com outro olhar Não coloque todo mundo Dentro do pacote Sabe por quê? Porque quando for você Que estiver dentro do pacote Você vai querer Que as pessoas Te olhem de outra forma Não coloque todo mundo Eu falo que Quando nós julgamos O nosso próximo Nós somos severos Quando nós julgamos A nós mesmos Nós somos compassivos Misericordiosos E você precisa Aprender a ser misericordioso Quando você está julgando O teu próximo É o que Yeshua nos ensina Ser de misericordiosos Assim como O teu Elohim É misericordioso Para contigo Ser de Ser descompassivos Assim como O teu Criador É compassivo com você Ser de perdoadores Assim como O teu Deus É perdoador Para contigo Eu conto a história De Davi aqui Davi é um exemplo De vida Um exemplo De vida Um homem segundo O coração de Deus Um exemplo De vida Francisco Matô Um exemplo De vida Um homem Que mesmo Cometendo Essas atrocidades Que cometeu Ele evoluiu Ele abandonou O seu pecado E isso faz Dentro do judaísmo Que aquele Que nasce De forma natural E serve a Deus Mas aquele Que é grandioso Mas aquele Que abandona O seu pecado E passa a viver Uma vida de justiça E santidade Ele alcança Uma santidade maior Daquele que sempre Esteve dentro de casa Você lembra lá Da palavra Do filho pródigo Senhor Eu sempre estive contigo Pai Agora vem esse aí Que estava lá No pecado E agora Ele está dentro de casa Novamente E o senhor Dá essas grandes coisas Meu filho Eu estou alegre Porque esse estava No pecado E agora Ele passa a viver Na luz Na santidade E grande É meu coração Esse é o conceito Bíblico judaico Que aquele Que vence o pecado Ele alcança Uma santidade Benção superior Daquele que sempre Vim venciou E olha lá A situação De Davi O grande Exemplo Que chega Davi Chega o profeta Natan e fala assim Davi Havia um homem Que tinha muitas ovelhas Esse homem Tinha muitas ovelhas E seu vizinho Só tinha uma Davi Quando chega Um vizinho Para este homem Que tinha muitas ovelhas Ao invés dele pegar Do seu Muito rebanho Ele vai e pega A única ovelha Do seu vizinho Davi O que eu preciso fazer Com esse homem Tão certo Como vive o Senhor Meu Deus Esse homem é digno de Esse homem é você Davi Aí na oração de Davi Ele fala Senhor Livra-me Do pecado Da morte É assim irmãos Quando é o outro Condena a morte Quando sou eu Livra-me Do pecado da morte Eu tenho certeza Que Davi aprendeu Irmãos Tenho certeza Tenho certeza Por que não Livrar o outro Da morte Se estiver na tua mão Sem fazer Eu tenho medo Às vezes Nesses extremos Não é bom Nenhum extremo é bom Sempre é bom Você ouvir um pouco Os dois lados Sempre é bom Vai te ajudar Vai nos ajudar A sermos mais equilibrados Uma vez uma pessoa Chegou para mim E falou assim Francisco Se um bandido Entrar dentro da minha casa E eu tiver com a arma Eu o mato Eu falei Eu também Eu também o mato Se ele estiver trazendo Algum risco na minha vida Eu o mato Francisco Ele pode estar com a faca Sem problema nenhum Eu o atiro Eu falei Não Aí eu não entro Se ele saiu Do meu campo de perigo Está na minha mão Não matá-lo Eu não o mato Essa não é a atitude De servo de Deus Se está sobre o seu risco Faça o que for possível Que a sua vida Está em primeiro lugar Sua família Está em primeiro lugar O seu vizinho Está em primeiro lugar Quem você não conhece Se estiver em risco Está em primeiro lugar E faça sem temor Faça porque é o certo a fazer Agora escapou da sua mão Não existe mais o risco Não faça Porque aí entra o seu sentimento de ódio Entra o seu sentimento de vingança Por que que o sacerdote Ele não foi punido Esqueceu o nome dele agora Pinraz Porque ele não teve o zelo dele Mas ele se encheu do zelo de Hashem Ele não vingou por si próprio Por um ódio pessoal Ele se vingou pelo zelo de Hashem Foi diferente A gente precisa aprender A entrar nesse campo do coletivo Meu amado E aqui É o que eu quero provocar Cada um de vocês Aprenda Aprenda cada um de nós A olhar para o coletivo E eu vou entrar aqui dentro Da nossa paraxá Yeshua está nos ensinando Temos quatro tipos de pessoas E cada um precisa Um do outro É o que nós falamos Para essa casa Para essa congregação Todos os dias A responsabilidade De visitar um doente aqui Não é do Roberto Não é do Pastor José Não é do Francisco São de todos Você pode ligar para o Francisco Ou para o Roberto E falar assim Irmãos Eu posso ir com vocês? A responsabilidade De fazer de sedacar Para os irmãos Que estão necessitados Não é só dessa casa Nós fazemos aqui De forma mais organizada Mas você pode contribuir A necessidade de você A ajudar o seu dinheiro Financeiramente O seu dízimo Assim vamos Vamos dizer Não é só dentro Do seu contexto Congregacional Você tem um vizinho Do teu lado Passando fome E você não vai exercer O seu papel O contexto de sedacar Que o Roberto Está falando Justiça social Não é algo facultativo É algo que Deus Colocou você Como canal de bênção Para chegar a terceiro Você só é um canalizador Para que aquela bênção Chegue até outro O dinheiro é meu Quem te ensinou Que o dinheiro é seu O dinheiro é daquele Que tudo pode A saúde é daquele Que tudo pode Deu a você A força de trabalho É tudo pode Aquele que tinha lá O canto Da sua colheita Ele não podia pegar O canto da colheita Mas senhor Fui eu que plantei Fui eu que Lá cuiará a terra Fui eu que plantei a semente Fui eu que fiz O regar a terra O tempo todo Fui eu que cuidei Do tronco Quando ele estava evoluindo Fui eu que tirei lá As pragas Que estavam prejudicando O fruto E daí O canto não pertence a você Pertence ao pobre A viúva E ao necessitado Quem diz que Dízimo de igreja É só para cuidar Dentro da casa É um erro também Dízimo é para uma ação social Quem diz que o seu dízimo É só para dentro Da sua igreja Eu tenho até medo de falar isso Senão vocês tiram o dízimo daqui Não Irmãos Essa casa aqui Nunca faltou um centavo Nós não temos Eu falo Nós temos que Três mil reais Na nossa conta Vive disso Três mil Quatro mil Dois mil Trezentos reais Nunca faltou nada Nessa casa Não tenho pretensão Um dia o eterno Vai nessa casa É alugado aqui Um dia o eterno Há de nos dar uma casa Um local próprio Se não der Também Baruch Hashem Não falta nada Mas a responsabilidade coletiva As pessoas não tem aqui Quer dormir um pouquinho Mais na cama Servo de Deus Acorda cedo Irmãos Servo de Deus Dorme pouco Esse negócio de ficar até Dois horas da cama Sai dessa vida O que você faz dormindo? E você já viu que o fundo Quanto mais você O corpo emana O corpo humano é uma máquina Que existe de trabalho E o inverso também é verdadeiro Quanto mais a pessoa Se dedica a um trabalho Mais ela vai se esforçar Naquele trabalho Porque a máquina Vai incentivando E o seu corpo Vai trabalhar dessa forma O contrário também é verdadeiro Quanto mais você quer dormir O que mais você quer fazer? Dormir Ficar parado Eu estou cansado De ficar deitado Descansando É isso mesmo Cansa de ficar descansando E a gente precisa aprender A trabalhar para a obra do Senhor Chegava um monte E falava assim Exu eu quero ser guiste Vem cá meu filho O filho do homem Não tem nem lugar Para reclinar sua cabeça Você quer me seguir? Você vai querer reclinar sua cabeça Tá? Você vai querer dormir Um pouquinho mais da conta Irmãos Dormir é correto Tá? Dorme só sete horas por dia Tá muito bom Chega no Shabbat Chega no Shabbat Quando eu não durmo Chega aqui ó Desabo Já habituou meu corpo Mas isso faz O servo de Deus Ele tem que ser evolutivo Ele tem que ser rápido Ele tem que agir Ele tem que fazer o seu trabalho Essa responsabilidade é nossa Eu já nem sei onde eu estou aqui Mas vamos lá Paraxá vai xilá Vai lá na Paraxá vai xilá Eu quero falar um pouco Desse contexto coletivo E aqui Eu não vou me delongar Mandei mais dez minutinhos Tá lá no capítulo Eu não anotei aqui Se me lembra aqui Eu acho que é o capítulo 32 Né? Que ela inicia Vai xilá quer dizer Ele enviou Né? Eu falei aqui pela manhã Que nós Isso mesmo É No capítulo 3 em diante É onde inicia essa paraxá Né? Versículo 3 em diante Capítulo 32 de Gênes No versículo 3 em diante É Eu falei que O livro de Gênes A partir do capítulo 12 Ele começa a relatar A história dos patriarcas Abraão Isaac E Jacó E depois ele dá continuidade Aos filhos de Jacó Principalmente na história de José Que era aquele que ia dar continuidade Ao contexto espiritual A responsabilidade espiritual Estava sobre ele Né? E o livro de Bereshit Termina com isso Com as bênçãos de Jacó Para os seus filhos Para cada um dos Dos cabeças Que seriam os cabeças Das tribos de Israel Né? E ali ele profetiza as bênçãos Então a história do livro de Bereshit É maravilhosa Conta a história dos nossos patriarcas Né? E aqui irmãos Eu quero lembrar vocês Todo mundo conhece a história de Jacó Todo mundo conhece a história de Jacó Né? Jacó Ele Ele toma a bênção De forma Que a sua mãe o orientou Para que ele tomasse a bênção De Isaú Seu irmão Isaac profere a bênção sobre ele Ele vai para a terra do seu tio E lá ele fica 20 anos E o eterno a partir do 14º ano Começa a abençoá-lo Para que ele tenha posses E depois de 6 anos Depois desse 14º Passados 20 anos Ele Ele volta para a terra E a pergunta que eu faço a você Ele sabia que tinha alguém Que queria matá-lo Seu irmão Ezaú E ele sabia que ao sair da terra Ele seria perseguido pelo seu tio Labão Jacó enfrenta esses dois problemas Seu tio Labão Que foi para matá-lo Foi o anjo que impediu Labão de matá-lo Foi o anjo Que impediu E Isaú Vem com a mesma intenção 400 homens Ninguém chama 400 homens à toa E Deus também impediu Isaú De assim fazer A pergunta que eu faço a você Alfredo Faça cada um de nós Faça a mim Por que esse homem Esse patriarca maravilhoso Sabendo que tinham pessoas Que a sua vida estava em risco Que aquilo que é mais precioso Para um ser humano Que a sua esposa E os seus filhos Estava em risco Por que que ele teve a coragem A audácia De seguir E retornar para a terra De seus pais Qual que é a resposta Dessa pergunta Primeiro Ele confiava inteiramente Daquele que ele tinha prometido Segundo Ele sabia que ele tinha que enfrentar Os seus medos E terceiro Ele sabia que da sua obediência Descendia Uma grande nação Irmãos Quantos de nós Desistimos de dar continuidade A obra de Deus Pelos nossos temores Seja lá qual for Eu sempre falo Qual a diferença Talvez De Jacob Para nós É a magnitude Da obra A grandeza da obra Mas as dificuldades Os medos Eram os mesmos E o problema É que ele não deixou De externar esse medo Ele chega para o eterno E fala Senhor Senhor eu temo Meu irmão Eu o temo Senhor Como que eu poderei Enfrentá-lo E ele vai Para o campo Da oração Irmãos É assim Quando nós Entramos no campo Onde a nossa Capacidade física Deixou de ser Possível Nós precisamos Entrar no campo Da oração Em muitos aspectos Da nossa vida A capacidade humana Vai deixar De ser possível E nós precisamos Entrar no campo Da oração Mas não podemos Desistir Nós precisamos Dar continuidade E é isso Que o eterno Nos chama No cotidiano Enfrente os seus medos Saiba que eu estou Contigo Saiba que você Tem que enfrentar A sua luta Seja qual for Seja do homossexualismo Seja da prostituição Seja do roubo Seja da malícia Seja da maldade Seja do que você for Seja da depressão Seja dos problemas emocionais Seja dos problemas familiares Enfrente o problema Enfrente a situação Irmãos Nós deixamos de socializar Eu vejo pessoas Que conseguem viver Com animais O tempo todo Mas não são capazes De viver com o ser humano Porque não sabem Chegar no tete a tete E falar assim Deixa eu pedir perdão Deixa eu te perdoar Deixa eu estar junto Ah eu me decepciono Demais com o ser humano Não diga essa frase Eu prefiro lidar com animal Do que com gente Porque se Deus Falar isso com você É muito sério Você imagina Deus falando isso contigo Porque você acha Que você é diferente Do outro ser humano Você acha que você Não tem decepção Para terceiros Você acha que as suas palavras Não machucam Você acha que Às vezes você Não é ignorante Do jeito que você Às vezes Só de chamar a Flávia De Flávia Ela já fica preocupada Porque eu chamo ela De amor o tempo todo E na hora que é Flávia O bicho está pegando É igual minha mãe Quando era Francisco Saia do Kiko Já sabia que A vara ia comer Você acha Que as suas palavras Não machucam Machucam da mesma forma Já percebeu As pessoas que dão Com o animal Animal está ali Você está sorridente Ele está do teu lado Você está triste Ele está do teu lado Nossa dentinho É muito legal Mas não fala nada Não reclama Não te cobra Eu vou viver com o animal Eu sou muito boa pessoa Cuido dos animais Cuidar dos animais É um princípio bíblico Agora abandonar O ser humano Não é um princípio bíblico Quantos de nós Deixamos de enfrentar Os nossos problemas De chegar do lado E bater Nos prende A gente não pode Deixar o nosso passado Influenciar E destruir as nossas vidas As situações Que ocorrem sobre nós Elas sempre tem Você lembra que eu ensinei De manhã Para o teu bem Francisco Eu passei um mal Na minha vida Que eu não posso Nem te contar Eu não estou dizendo Que foi o Criador Que quis Mas isso aconteceu Traga de forma positiva E louve O eterno e sirva Dê um tapa na cara De uma boa palavra No sentido Daquilo que você tem medo Daquilo que você tem medo E enfrente Enfrente os problemas familiares Enfrente os problemas da vida Senta com seu esposo E com a sua esposa E bate um papo Entre no diálogo Irmãos O que que Jacó estava enfrentando Se não é isso Eu vou ter que enfrentar Meu irmão Isaú Eu tenho lá a promessa Para minha descendência E ainda O eterno me dá responsabilidade Não somente da minha descendência Mas que serão benditas Todas as famílias da terra Olha a responsabilidade Imagina Jacó Falando Não Vou ficar aqui com Labão Eu vou para outra terra Eu não vou Porque eu temo meu irmão Vai vir com 400 homens sobre mim Nem sabia que viria Essa quantidade toda E aí Roberto Esse é o senso do coletivo Fazemos porque é o certo A fazer Não é porque está facultativo A mim Eu duvido se ele colocasse A faculdade dele De ir ou não Qual a decisão que ele tomaria Era regressar Mas ele sabia Que não tinha outro caminho Porque o Deus Que prometeu a ele Há 20 anos atrás Prometeu a ele Que ele voltaria Para aquela terra E é assim A vida com Deus Irmãos Não esqueça Das promessas Que Deus tem Para ti E para mim Não esqueça Das promessas E confia no Senhor E enfrente o problema E vamos para frente Do forma coletiva Essa casa Precisa pensar coletivamente Precisa sair mais Shabat não é para dormir Shabat não é para dormir O contexto de Shabat É cessar É parar um trabalho Que é secular Que é material E volte para aquilo Que é sua essência Que é espiritual É preferível Que você passe 24 horas Orando e estudando a palavra Do que passar 24 horas dormindo E aqui Só para a gente finalizar E eu falo que Uma das coisas Que mais me encanta Quando eu olho O patriarca Jacó Coronel É que O patriarca Ele tem um sonho Né O primeiro sonho Que ele teve lá Que nós lemos hoje Na paraxá Capítulo 28 É aquele sonho Que ele teve Que anjos Tinha uma escada Que representa O tempo Representa as etapas Da nossa vida E lá no topo Estava Hashem A evolução espiritual Existem os anjos Vão subindo E descendo Sobre essa escada Trazendo as respostas Levando as respostas E as trazendo Sempre o eterno Nos respondendo Nos revelando Nos dando Seus ensinamentos Revelando quem somos Trazendo Revelações Para que venhamos Evoluir Sempre E ele No seu primeiro sonho Sonho totalmente espiritual Vinte anos depois O sonho dele É com Cordeiros listrados Cordeiros malhados Os abinos falaram assim Opa Um sonho espiritual E um sonho secular Irmãos Na nossa vida Nós precisamos Casar Precisamos ter filhos Precisamos trabalhar Labutar pelo nosso sustento Pelo nosso futuro Pelos nossos bens Mas tudo Precisa ter um equilíbrio Porque se eu envolvo demais Nessas coisas que são boas De casar De Ter filhos De Ter bens De trabalhar Se eu me envolvo demais Os meus sonhos espirituais Vão ser implantados Pelos sonhos materiais Foi nessa hora Os rabinos dizem Que duas coisas Foram enfatizadas Na vida de Jacó Que fez com que ele tomasse Essa decisão de partir Primeiro A vontade de Hashem Segundo A terra Estava consumindo Seus sonhos espirituais Quantos de nós Estamos com sonhos Espirituais Sendo consumidos Pelos sonhos Materiais Não sonhamos mais Com anjos Subindo e descendo Pelas escadas Sonhamos Com cordeiros Listrados e manchados O tempo todo Porque a gente só Vivencia isso A gente só Vivencia isso Quando este momento Começar a acontecer Sabe a que é a hora De partir Sabe a que é a hora De tomar a decisão De servir Simplesmente a Hashem Deixe para trás Irmãos Deixe para trás Os cordeiros Listrados e malhados Que talvez a sua vida Tem colocado Eu não sei qual que é Nós cantamos aqui Que precisamos voltar Para Deus Bota o texto Daquela música Para mim Que a gente Às vezes as pessoas Perguntam Por que vocês cantam Essas músicas Que dizem que nós Abandonamos a Deus Porque fazemos isso Diariamente Fazemos isso Diariamente Enquanto os aspectos Das nossas vidas Abandonamos os princípios De Deus E trocamos pelos Nossos princípios Pelos sonhos Distrados Daquilo que a gente Estou trabalhando E Deus está falando Retorne Retorne para o primeiro amor O Tinha hoje Me mostrou esse texto Retorne para o princípio Para onde caístes Retorne para o primeiro amor Lá Pode mostrar o texto Com um grande amor O Senhor te acolheu E te exaltou Israel Com as suas asas Ele te protegeu Sim Te amou Israel Você é o Israel de Deus Mas para ele Viramos os nossos rostos E a sua voz Não mais ouviste Porém Ele ainda espera por nós Como o Senhor te ama Como o Senhor te ama Sim Ele ama você Com um grande amor Pode passar Aí Volta os teus olhos Para ele Israel Volta a ele O teu coração Ele quer ser O teu eterno Elohim Volte Para ele Israel Nascer de novo É todos os dias O conceito Verdadeiro De arrependimento No judaísmo É esse Te chuvar Volte para Deus Todos os dias O conceito De te chuvar Vale para o justo E para aquele que falhou Deus nos ama E ele está querendo Que de novo Sonhemos Com os anjos Subindo E descendo E descendo pela escada Deixe os botes De estrada Para trás Deixe Alabão Para trás Deixe Esaú Para trás Enfrente o teu problema Porque maior É o que está em nós Do que as coisas Que estamos No mundo Dá para ouvir um amém? Amém Trabalhe pelo coletivo Pense no teu próximo Labute pelo espiritual Vem estar aqui Ore pela lista de oração Ajude Na de Sedaká Mais bem-aventurada A coisa é dar Do que receber Nós queremos Só receber Irmãos Colabore com essa Congregação No mundo espiritual Ajude Nas suas Nas suas Atividades Seja um incentivador Da obra de Hashem Precisamos um dos outros Ah, eu não preciso De igreja Para servir a Deus Pois bem Eu preciso Eu preciso De uma comunidade Eu preciso de irmão Para me acalentar Na hora que eu estiver Com dificuldade Eu preciso do Roberto Me apoiando Passou José Da Poli Do Fábio Da Rita Eu preciso do Gabriel Da Lorena Precisamos todos Os dos outros Que história é essa? Você não aprendeu A viver no individualismo Mas no coletivo Que história é essa? Que você não tem Responsabilidade pelos outros Você tem Pela sua família secular Quantas das vezes Gastamos tempo de oração Clamamos pelos nossos familiares Ah não Eu não vou sentar com eles não Bebe cerveja Você não pode sentar Do lado de alguém Que bebe cerveja Para falar dos princípios Para ter uma boa conversa Mesmo que não seja religiosa Mas boa conversa Um bom papo Sentar e dialogar Coisas boas Coisas que não provém Que não são boas Você deixa de lado Será que nós não podemos Se socializar? Ah, eu não posso Ter amizade no meu trabalho Com homossexual Quem te ensinou isso? Trabalhe Converse com ele Na hora que ele falar Da sua fé Converse com a sua fé Você concorda com a minha prática? Você está perguntando isso por quê? Você quer ajuda em oração? Eu não concordo com a sua prática Mas eu te amo Independente da forma que você é Você quer ir lá na minha igreja Conhecer? Você vai ouvir Falar que Algumas práticas Não são corretas Mas as pessoas vão te amar Vão te respeitar Sou ignorante, Francisco Não posso estar com o ignorante Aí não dá para conversar, irmãos Ajude o ignorante A ser uma pessoa maleável O que você acha que era Pedro? Os psicólogos falam assim Exua foi aquele mais sábio Para escolher Pessoas indoutas Doido, varrido Vamos dizer assim Doido, varrido Num bom cotidiano Né, irmãos Bom sentido, né? Pedro Todo nervoso Todo Aquela característica, né? De homem nervoso Solta Não pensa no que falar E assim vai O outro com a tranquilidade Da nada Deita lá no peito do Senhor Eu não quero sair do peito Que a gente seja igual o João, né? Que encoste lá Eu não quero sair do seu peito não, Senhor Irmãos, é assim Família de Deus Cada um com a característica Não fique à beira do caminho Se estamos entre espinhos Se estamos entre as pedras Saiba que tem uma referência De sermos frutíferos O tempo todo E que o Eterno nos conceda a bênção De assim sermos Para o Hashem Fica de pé Um versículo agora Que exemplifica isso que você está falando Ele diz assim A candeia Da alma São os olhos Se seus olhos forem bons Todo o seu corpo será luz Mas se seus olhos forem Maus Todo o seu corpo será trevas Tudo depende Da forma como a gente olha E como a gente vê Amém A gente enxerga Que o Eterno Vamos orar Pedir o Eterno Para nos abençoar Tenha a saudar, né? Eterno, nós te agradecemos Pelas tuas bênçãos Pelo privilégio De estarmos aqui Pela tua palavra Que nos liberta Que nos ajude A todo momento Seja o Senhor A derramar Sobre essa casa Sobre essa récede A tua misericórdia A tua bondade E que a todo momento Pai, nós queiramos Trabalhar pelo coletivo Pelo próximo Porque assim Nos ensinou O nosso Mashiach Obrigado pelas tuas bênçãos Obrigado pelo ar Que respiramos Pela família Que temos Pelos filhos Por todas as coisas Pelas dificuldades Que enfrentamos Seja bendito O teu nome E que o Senhor Possa derramar A tua proteção A tua misericórdia Sobre nós Durante essa semana E que no próximo Shabbat Todos estejamos aqui Com o coração Ávidos A te servir Para engrandecer E exaltar o teu nome Obrigado por tudo Nós te agradecemos No nome de Yeshua Tchau